Olá, boa noite. Faltam apenas oito dias para o segundo turno das eleições presidenciais e para o governo do Estado. Nessa reta final, muitas propostas e o eleitor ainda com dúvidas em quem votar. E hoje você escolhe e vai discutir os gargalos que o próximo governador eleito na semana que vem vai enfrentar aqui no Estado de São Paulo. E por isso eu convidei dois jornalistas da área de política para discutirmos juntos esse tema. Eu começo a apresentação por Arnon Gomes, ele é repórter do jornal O Liberal Regional de Aracatuba e o segundo participante é Ronaldo Ruiz Galdino, repórter do jornal Folha da Região, também de Aracatuba. Primeiramente, muito obrigado a vocês dois pela presença aqui no Você Escolhe. E eu vou começar falando sobre as últimas pesquisas que foram divulgadas na semana que passou. A gente percebeu, Arnon, começando com você, um acirramento entre o João Dória, do PSDB, e o Márcio França, do PSB. O que isso representa? Representa, na verdade, um acompanhamento do que mostrou o primeiro turno da eleição deste ano de uma maneira geral. Ao término da eleição de 2016, eleição municipal, muito se falava que o PSDB se fortaleceu como o principal partido para ganhar não só a eleição presidencial deste ano, como também na maioria dos estados em virtude dos resultados expressivos que teve nas capitais naquele ano. O João Dória mesmo era um desses expoentes porque venceu o primeiro turno da eleição de São Paulo, naquele ano. Mas ocorre que, nesse período, de 2016 para cá, percebeu-se novas forças, novas correntes da direita se fortalecendo em outros partidos. E isso realmente fez o PSDB perder muito espaço. Então, São Paulo, que era um campo tranquilo para o PSDB nas últimas eleições, haja vista que há 16 anos não havia segundo turno na eleição estadual, nesse ano tem o segundo turno e uma eleição para lá de acirrada, justamente em virtude desse acompanhamento. O Márcio França, por sua vez, ele era, né, ele vinha até então como o governador de São Paulo, entrou em abril no lugar do Geraldo Alckmin, que saiu do Palácio dos Bandeirantes para ser candidato a presidente e com isso também ocupou o seu espaço. Ele sempre deixou claro, aliás, que tinha esse interesse de disputar a eleição estadual. Então, assim, ele meio, até lembro da primeira visita que ele fez aqui em Aracatuba, logo depois que assumiu o governo, né, que o objetivo dele era se tornar conhecido. E ao que parece, conseguiu isso no primeiro turno, né. Realmente era o candidato que mais vinha crescendo, tudo indicava um segundo turno entre Paulo Skaff e João Dória, mas a campanha dele foi crescendo tanto que acabou, mesmo que apertado, indo para o segundo turno, né. Então, ocorre também aí um pouco da questão do municipalismo, né. O Márcio França distribuiu muitos recursos para os municípios, né, houve cargos também, né. Então, tudo isso fortaleceu politicamente para essa disputa. Ronaldo, nós podemos perceber que nessa reta final, faltando aí quase uma semana para a eleição, esse acirramento fez com que as propostas ficassem de lado. O que a gente percebe, principalmente nos debates, no último debate que foi realizado na quinta-feira, foi o primeiro debate, no segundo turno realizado, as propostas ficaram de lado e os ataques pessoais, até mesmo ataques pessoais, eles se prevaleceram. Você acredita que agora, nessa reta final, vai haver essa... o eleitor vai conseguir identificar realmente as propostas desses dois candidatos? Eu acredito que não. Como as pesquisas mostram que a situação ainda não está definida, qualquer um dos dois pode vencer a eleição, eu acho que essa estratégia de ataque, eu acho que vai predominar até o fim. Eu acho que, pelo menos da parte dos dois candidatos, de um lado o Dória vai tentar associar a imagem do França ao PT, né, e o França vai tentar falar que o Dória, ele não tem palavra, que ele não cumpriu o mandato dele até o fim. Eu acho que eles vão deixar essa questão de propostas, talvez, para alguns debates, assim, mas eu acho que o foco da campanha até o final vai ser esse ataque entre os dois. Enquanto isso, nós temos os gargalos, né, Arnon? Eu vou começar aqui elencando, vamos falar de educação, né, durante aí, a gente sabe que o PSDB está no governo aí durante mais de 20 anos, e sempre esse tema foi recorrente, a educação, a qualidade da educação no estado de São Paulo. O que que falta? Olha, eu acredito que aí vão ocorrer dois gargalos, já que é o termo, né, aqui do programa, né, para o governador tentar resolver. O primeiro deles realmente passa pela valorização do professor, né, durante esses anos de gestão do PSDB, sempre houve muitos embates entre o professorado, né, e o executivo estadual, né, principalmente no que diz respeito à valorização dos professores. E o outro é a qualidade do ensino, principalmente a gente sabe que é responsabilidade do estado, né, o fundamental 2 e o ensino médio. E o resultado, por exemplo, do IDEB, né, foi, mostrou um dado muito preocupante. A média de 3,8 para o estado foi um resultado muito ruim, né, na média de São Paulo. Então, a discussão de um modelo de ensino que melhore essa qualidade, né, que estimule, né, que combata a evasão escolar, aqueles problemas que você sempre tem na educação vai ser um desafio. Muito se fala, né, aí em adotar um novo sistema de ensino, eu até assisti ontem no debate falando da possibilidade de se adotar o modelo SESI, de adotar na maior parte das escolas o ensino técnico do Centro Paula Souza, até porque há uma discrepância entre as escolas estaduais e as escolas do Centro Paula Souza. A gente vê que muitas escolas do Centro Paula Souza, os alunos conseguem sair já do ensino médio direto para uma faculdade pública, né, que às vezes não é uma realidade muito comum nas escolas estaduais e ensino regular, né. Então, esse é um problema e sem falar outros, né, combater a violência nas escolas, que também tem sido muito comum, né, aqui na região mesmo a gente tem exemplos, alguns montes de alunos que entram armados, de bomba que explode em escola, né, a violência, né, nas escolas. Então, assim, a gente vê muitos desafios, sim, na educação para o próximo governador. Isso, o próprio Dória, que faz parte do PSDB e o França, que fez parte do governo anterior, tem consciência, né. É, a gente, você abordou essa questão da questão salarial dos professores e, inclusive, a gente mostrou aqui no SBT Interior por diversas vezes, é greve de professores do Estado. Ronaldo, você acredita que o candidato que ganhar a seleção, ele vai ter esse olhar diferente para a questão salarial dos professores ou isso só vai ficar na promessa? Olha, o necessário seria olhar com carinho essa parte salarial. Mas, tendo em vista o corte de gastos, a austeridade que os governos estão tendo, pode ser que acabe realmente ficando só na promessa. Ainda temos um congelamento de gastos no serviço público, né, com saúde e educação por 20 anos. Isso vai acabar dificultando muito um reajuste salarial melhor para os professores. Vamos falar, então, agora de transporte, né. A gente sabe que o Estado de São Paulo cobra aí um dos pedágios mais caros do Brasil e a gente percebe que o candidato João Dória, ele é um pouco mais ligado, né, a parcerias privadas e disse que vai tentar fazer com que essas taxas se reduzam ao longo de seu governo, caso seja eleito. Arnon, quais dificuldades ele vai enfrentar, já que a gente está mencionando corte de gastos, né, uma austeridade maior, não só aqui no governo do Estado, mas também como em todo o Brasil? Olha, existe, né, essa questão de revisão das tarifas de pedágio, eu lembro que é promessa de campanha já há três, quatro eleições aqui no Estado de São Paulo de todos os candidatos, mas nenhum candidato realmente, e nessa eleição não foi diferente, apresentou como fazer isso, né. O gargalo, então, já começa no próprio discurso político, né, desta eleição. É um problema, né, o valor muito alto, principalmente próximo à Grande São Paulo, Baixada Santista, realmente são valores altíssimos, embora também aqui na nossa região haja muitas reclamações. E por outro lado, você tem a seguinte situação, né, o Ronaldo até falou do corte de gastos, do serviço público, esse contingenciamento, né, mas o fato é que as rodovias pedagiadas, elas estão nas melhores condições, não só aqui no Estado de São Paulo, aliás, o Estado de São Paulo tem as melhores rodovias do Brasil, e essas rodovias são as rodovias onde há cobrança de pedágio, né. Precisa, então, haver um ponto de equilíbrio aí, como manter a qualidade da estrutura, né, viária, né, e ao mesmo tempo favorecer, né, o motorista, né, o contribuinte, evitando, assim, que ele pague esses valores exorbitantes. Então, eu acho que nesse aspecto aí, a política de transporte vai encontrar um grande desafio, realmente. Até porque nós estamos falando em uma nova gestão, né, a gente vê o PSDB com o João Dória, jurando de pé juntos, que não vai ser continuidade do que vinha há mais de duas décadas, e o Márcio França falando que é o novo governador. Então, acho que nessa questão é um grande desafio para os dois candidatos. Enquanto isso, rapidamente, Ronaldo, para a gente já encerrar esse primeiro bloco, nós temos as rodovias estaduais, eu cito aqui a Cicha Tobriã, recentemente a Justiça de Penápolis teve que, ali, baixar uma decisão para melhorias, né. A gente vê que o Estado não acompanha as melhorias que deveriam ter nessas rodovias, a Cicha Tobriã e tantas outras aqui que cortam a nossa região, né. É verdade. Uma outra coisa que o governo do Estado deveria olhar é a greve dos caminhoneiros mostrou para a gente que a gente depende muito do transporte rodoviário, né. Praticamente, a gente depende totalmente deles, né. Então, ele tem que começar a pensar em investir em alternativas, como o transporte ferroviário e as hidrovias. Que é o que não acontece, né. Que é o que não acontece. E países da Europa investem muito nisso e eles têm um bom resultado. A própria hidrovia tinha que ter parado com o tempo, né. O Dória fala em privatizar a hidrovia, né, para poder fazê-la... Você acredita que seria a melhor saída para isso? Olha, eu acho que pode ser sim. Eu acho que talvez o investimento privado possa dar um ritmo diferente para a hidrovia mesmo, né, do que o governo. Mas eu acho que se focar nesses dois, nessas alternativas, talvez a gente não dependa tanto, assim, do transporte rodoviário e até barateia o custo para escoiamento da produção. Bom, eu vou fazer uma pausa aqui nesse primeiro bloco. O Você Escolhe vai para um breve intervalo e depois a gente continua falando aí dos gargalos que o próximo governador do Estado vai enfrentar caso ganhe a eleição. Vamos falar de segurança pública, geração de empregos e saúde também. É num instante só. A gente está de volta com o Você Escolhe deste sábado. Para quem está chegando agora, faltando oito dias para as eleições para presidente e governador do Estado, nós convidamos dois jornalistas para discutirmos os principais gargalos enfrentados aqui no Estado de São Paulo que o próximo governador vai enfrentar. Por isso participam no debate o jornalista Arnon Gomes, do jornal O Liberal Regional, de Aracatuba, e o jornalista Ronaldo Ruiz Galdino, do jornal Folha da Região, também de Aracatuba. Vamos abordar agora a questão da saúde. A gente sabe que o AMI se tornou uma referência no Estado, só que ainda nós sofremos com as filas. Eu vou começar com o Ronaldo agora. Você acredita, Ronaldo, que o candidato que se eleger, ele vai conseguir realmente zerar essas filas ou também vai ficar na promessa? Zerar essas filas vai ser complicado. Por exemplo, na nossa região, nós temos poucos AMIs, principalmente aqui na região de Aracatuba. A gente tem dois. Recentemente teve uma briga entre Birigui, Penápolis e Aracatuba para ter um AMI cirúrgico. Acabou ficando um AMI mais para Penápolis, que deve ajudar a desafogar um pouco o AMI aqui de Aracatuba, mas a gente só tem mais um AMI em Aracatuba e um outro em Andradina. Eu acho que o governador, o próximo governador, terá que investir no atendimento básico no AMI para poder fazer esses exames e pequenas cirurgias já nos municípios mais próximos. E ele vai ter que também dar uma atenção, acho que é a prevenção, saneamento básico. Se ele não fizer isso, vai acabar acontecendo como sempre. Vai faltar leito e o orçamento do governo do estado de R$ 22 bilhões para a saúde acaba sendo muito pouco. É um dinheiro alto, mas para a saúde é muito pouco. E não vai conseguir acabar com essa demanda se não se investir em prevenção. Se for só socorrer mesmo na hora que precisa, vai acabar ficando só na promessa como sempre. Arnon, vamos abordar a questão da segurança pública, que também é um tema muito recorrente aqui no estado, principalmente. Nós temos aí a população carcerária, a maior população carcerária do Brasil e encontramos cadeias, presídios superlotados. E recentemente nós tivemos um problema aqui na nossa região, que foi o fechamento de cadeias públicas, como a de Lavine, Andradina e também Ilha Solteira. Como que resolver esse problema, já que a polícia, a criminalidade aumenta, a polícia prende mais e nós não temos cadeia? Olha, eu acho que a questão da segurança pública, já acho que seguramente junto com educação e saúde, sejam os maiores gargalos do governo do estado. Agora, acho que a melhora da segurança pública passa também a partir do momento que a população passa a ter maior sensação de segurança. É aí, então, que entra a eficiência das políticas públicas nesse sentido. Porque construir cadeia é que nem você, também, de uma forma sóbria, o hospital e não investir na prevenção. Então, você tem que criar uma situação que a população se sinta segura, daí a necessidade realmente de estímulo aos policiais, maior aparelhamento da polícia, e combater, acima de tudo, o crime organizado. Esse, sim, é o maior gargalo do estado. É o poder paralelo, é o PCC que age dentro dos presídios. Na própria região, a gente já teve exemplos disso. Então, esses são os desafios do estado na segurança pública. Esse aparelhamento que precisa ser maior, dá essa sensação de segurança para a população e também combater o crime organizado. As estatísticas policiais que saem todo mês, muitas vezes diminuindo o furto, o roubo, mas existem muitos fatos que se escondem atrás dos números, que é isso realmente o que choca a população. Ronaldo, nós temos a polícia militar. Numa recente visita ao Batalhão da Rota, o candidato Márcio França, do PSB, disse que o problema da polícia militar não é a questão salarial. Na sua opinião, seria o que, então? Eu não consigo ver o outro problema senão a questão salarial. O policial militar é muito mal remunerado aqui no estado de São Paulo. É uma das polícias menos pagas aqui do país todo. Eu acho que isso daí não convence. Também acho que o nosso interior tem muito pouco delegado. A polícia civil tem poucos profissionais para trabalhar. E, como o Arnaldo falou, para combater o crime organizado, a gente vai ter que fazer uma força-tarefa envolvendo polícia civil, polícia militar e Ministério Público. É uma polícia que prende, mas não investiga. Não investiga. A integração das forças, a gente vê, aliás, a gente pôde ver nesses últimos anos muitos resultados satisfatórios em investigações do GAECO, que foram justamente operações conjuntas, que é o Ministério Público com a polícia militar. Até prender um delegado de polícia aqui envolvido com corrupção. Então, eu acho que esse sim é um aprimoramento da investigação. E voltando a falar da questão da polícia civil, eu mesmo já fiz reportagens cobrindo a parte policial e um certo dia um delegado chegou para mim e falou deixa eu te mostrar aqui. Nós ganhamos os piores salários do Brasil como delegado. A gente percebe que a polícia civil, durante esses anos de governo, ela foi muito esquecida até certo período. Recentemente, nós tivemos aberturas de concurso público. Arnon, você acredita que a polícia civil, seja qual for o candidato que ganha essas eleições, esses candidatos, eles vão olhar com os olhos melhores para esses profissionais da polícia civil? Olha, isso aí é até um desafio, porque a gente vê um candidato falar na integração das polícias e o outro falar que não. Então, vamos ver, primeiramente, qual é o modelo que vai ser adotado. Mas eu, assim como o Ronaldo, também não consigo ver uma outra forma de estímulo para esses policiais, se não realmente além do salário, claro, mas também das próprias condições de trabalho para esses profissionais. Então, essa questão, para mim, ainda me deixa com muitas interrogações. É porque um salário de um policial militar, pouco mais de 3 mil reais para ele enfrentar o crime, arriscar a própria vida, não saber se vai voltar para casa ou não... É muito pouco. É muito pouco. E, além do que, o salário baixo é um estímulo para o policial se corromper, porque ele vai ver a situação da casa dele, e não tendo um salário suficiente, o que ele pode fazer? Se aparecer alguma proposta errada, ele vai ficar naquela dúvida, né? É o que acontece no Rio de Janeiro, né? Sim. Vamos falar rapidamente de geração de empregos. Nós tivemos aí números do Cajete que mostram fechamento de 400 vagas aqui na região de Aracatuba de emprego. Arnon, bem brevemente, eu gostaria da sua opinião sobre isso. Como que o próximo governador deve lidar com a geração de emprego num ano de crise e de incertezas econômicas? Bom, vou falar do aspecto regional, que talvez aqui seja um... Talvez, esse sim, um grande gargalo aqui na região de Aracatuba, né? A gente vê uma região que é polo de ensino superior, de ensino profissionalizante, mas não consegue diversificar a sua atividade econômica, né? Então, realmente, caberá ao governo estadual procurar novas saídas para que as economias, no caso, vamos falar aqui da região nossa, por exemplo, fiquem menos dependentes da agroindústria, menos dependentes do calçado, para que novas frentes se abram, né? E parcerias com os municípios e a iniciativa privada para fortalecer parques industriais e tal. Eu acho que esse é o caminho, é procurar, realmente, a diversificação da atividade. Ronaldo, por favor, bem breve, eu peço a você a sua opinião sobre esse tema de geração de empregos. Eu acho que o próximo governador vai ter que entrar na briga para oferecer incentivos fiscais para as empresas virem para o interior de São Paulo, para oferecer menos impostos, para poder competir com a fronteira aqui no Mato Grosso do Sul, que a gente perde muito investimento para lá, por conta de ter um imposto mais vantajoso e as empresas acabam fugindo para lá. Tá certo. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, viu? Muito obrigado mais uma vez aqui pela participação. No nosso portal de notícias existe um canal com informações sobre eleições, inclusive entrevistas com os candidatos ao governo do estado de São Paulo. É só acessar sbtinterior.com. O Você Escolhe fica por aqui. Para você, uma boa noite e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto